Fala galera do meu canal, o canal Diesel. Estamos aqui numa roça no município de Cristina, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, tá? E a gente tá indo aqui numa fazenda do nosso colega aqui, Cícero, esse aqui ó, tá no volante aí, conversando aqui. Esse é o Cícero, dá um joinha aqui pra nós. Ô, companheiro, tamo aqui ó, na maior felicidade da terra aqui, indo pra fazenda, Sítio Pitangueira. Escutou, é Sítio da Pitangueira aqui ó, do seu Cícero, meu amigão. E aqui é o neto dele, o Vinícius, dá um joinha aí só, pra nós, beleza? E daqui a pouco a gente volta aí, na cumprimento do vídeo aqui, a gente vai conhecer as coisas boas aqui. Vamos ver o gado, entendeu? Vamos ver as coisas que nós temos aqui. Hoje é um dia lindo de sol e a gente vai aproveitar esse dia, valeu? Acompanhe o nosso canal aí. Acompanhe o nosso canal aí. Acompanhe o nosso canal aí. Não, parece que deu a impressão que é mais feio. Vamos lá. O afeamento é um mais aqui, né? Ah, é? Tá feio, tá ruim, né? É a porteira. Aí nós temos uma porteira aqui na frente e o nosso amigo vai abrir lá pra nós passar. Fizemos. Tá feio, não tava assim? É. Como é que tá? Tá aberto quase de uma vez? Quase de uma vez. Tu vê aqui, tá pequena? Não, senta, não vi. Ah, por que a gente? Não vi. Por que é que... Chegou... Chegou... Chegou aí, aí eu posso vir. Tem uma abelha, uma morada. E aqui nós chegamos aqui no sítio da Pitangueira. Depois eu olho o... E aí nós estamos baixando aqui bastante boi. Olha lá, ó. Deitado aí. Agora a gente vai sair do carro e olhar um pouco aqui as coisas. Aqui, no começo desse sítio, nós temos aqui, olha só. Olha aqui, ó. Água aqui é de mina. Ela cai. Ah, deu uma paradinha aí, ó. Acho que tá entupido lá em cima. Aqui é onde o gado bebe. E lá em cima, lá. Nós temos uma árvore exuberante aqui no... Na serra, que é o Ipé Amarelo. É uma das árvores símbolos, né? Não só do Brasil, mas também da serra aqui do sul de Minas Gerais. Nós estamos aqui na direção do gado, né? Essa é a verdadeira roça do sul de Minas Gerais, Cidade de Cristina. Olha aí. O nosso colega vai abrir a porteira ali, ó. Aqui é por onde a gente entra, né? Pra gente ficar... Pro gado não entrar aqui. Porque aí tem a nossa casinha ali. A roda tá ruim. Aqui são os gados menores e ficam presos aqui. E essa parte aqui do... Esse curral, eles colocam o boi aqui pra... Pra vacinar, colocar remédio neles, né? Aí eles colocam esse pau aqui pra prender aqui, ó. Tá vendo? E o boi fica preso aqui dentro. Aqui o seu cícero, ele planta muitas coisinhas, assim... Né? Banana, café... Tem muitas coisinhas aqui, ó. Tem muitas coisinhas aqui, ó. Olha aí. A rua me veio. Quer pegar? Não, agora que não é isso. Ele tava comendo. Especialista. Aqui, ó. O... O... Agora eles vão prender o... Agora eles vão prender o boi ali. Escolher o boi ali pra... Pra vacinar. Isso aí eles vão... Vacinar o animal. Vai ser dois, viu? Uhum. O primeiro, né? Dois aqui. É dois. Então... Agora tudo ali, ó. É, vamos prender tudo aqui. Ó! Ó! Pegou um pau, hein? Agora tu vai até a gente matar, hein? Ó! Ó! Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sobrou um. Ó! Ó! Estão cercando os bichos. Ó! 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 Estão cercando os bichos. Vamos prender aqui com... Esses paus pra eles não voltarem, não recuarem. Tronco! Que é o chamado de tronco. Tronco! O rapaz fica... Ele vacina os animais. Ele já é bastante experiente nisso aí. O resto é o capó, né? Uhum. Olha o capó. O trabalho tá feito aí. É. Olha o capó. Que não adianta nada, né? Tá cheio de... Abelha Arapuá. Eu não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Tá ali, ó. Olha lá. Esses pontinhos brilhando aí, brancos, são as abelhas. Aqui é uma cipreste, né? Uma árvore. E eles estão poluindo aí. Ou voando, quer dizer.